O nosso amigo elefante, vamos ver se nós chegamos mais próximo aqui. Está se coçando, não quer nem vir para o nosso lado aqui para participar da festa com a gente aqui. Nome científico elefante asiático. Nome científico elefante asiático. Elepas maximus. Hábitos alimentares. Não, mas vem para cá. Você está de brincadeira, sai de longe por causa de... Não, não mente não, você faz por causa do elefante não. Então vai tentar filmar aqui, mas está difícil o elefante. Está se coçando. Eu estou filmando errado, olha lá. Desculpa, o filme é errado, olha lá. Eu nem vou falar não. Olha lá. Tá caindo, tá caindo. Olha aqui. Ai, boba, olha lá. É um livro, é? É, está triste. Tchau, tchau.